Quais os países na Europa que possuem o melhor salário? Vamos lá? Suíça, Mônaco, Luxemburgo, Islândia, Dinamarca, Holanda, Noruega, Irlanda, Alemanha e Finlândia. Esses 10 países, eles possuem o melhor salário na Europa. E por que isso? Por causa que são economias que estão muito em altas, fomentadas, o mercado de trabalho está realmente precisando de mão de obra qualificada. Todos os países do norte são países que geralmente estão aqui nessa lista. E a Irlanda também faz parte desses países. Se você tem interesse em ganhar um dos melhores salários da Europa, entre em contato com a Story & Careers. Muitos dos nossos clientes vieram empregados do Brasil ou mesmo aqui, da Irlanda, enquanto estudavam inglês. Foram headhunted, recrutados, para um desses países. E estão hoje nessa jornada maravilhosa internacional.